Música Termina amanhã o prazo de inscrições de chapas para as eleições para reitor e vice-reitor da FURB. Segundo as regras eleitorais, candidatos devem ter mais de oito anos de atividade docente na universidade, pertencer ao quadro do Magistério Superior da FURB e comprovar capacidade eleitoral ativa. A campanha eleitoral para eleição de reitor e vice-reitor inicia oficialmente no dia 1º de setembro. O primeiro turno das eleições acontece no dia 16 de outubro. Caso haja segundo turno, acontece no dia 23 de outubro. A posse do novo reitor e vice-reitor será realizada no dia 31 de janeiro de 2015. Música 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 Música